Salve, salve, gente! Tudo bem com vocês? Estou aí para mais um vídeo da nossa playlist de vídeos tutoriais, tá? Hoje eu vou trazer para vocês a música Não Vão Me Adaptar, da banda de rock Titãs. Essa música aí foi gravada no ano de 1984, né? Mas antes da gente começar, aquele tradicional convite aí para vocês deixar seu like, pessoal, fazer sua inscrição, ativar as notificações, compartilhar esse conteúdo bacana que eu estou produzindo aqui com vocês nas redes sociais, aí para os amigos, tá? Vamos então para o nosso vídeo. Pessoal, algumas considerações iniciais. Eu estou fazendo um vídeo aqui mais direto, tá? Que eu estou produzindo esse vídeo aqui e vou postar ele sem tratamento de áudio, né? Então, se a qualidade do áudio não estiver muito boa, nem da imagem, é porque eu estou postando direto, tá? Não vou trabalhar muito a questão da edição, tá? Essa música aqui, ela é super simples de ser executada, né? Então eu trouxe para um formato mais simples. O tom original é em si bemol, eu passei para lá, né? Então eu baixei meio tom aqui e vou usar acordes super simples aqui. Eu vou passar a parte da introdução e a parte da primeira estrofa e depois eu explico como é que funciona. Vamos lá, então. Eu não caio mais nas ruas que eu caminhar Eu não encho mais a cara de alegria Passando então aqui, pessoal, os acordes que eu utilizei. Aqui na parte da introdução eu vou utilizar o acorde Lá maior O acorde Ré maior O acorde Mi maior E o acorde Lá maior novamente Essa sequência aqui de acordes eu vou utilizar aqui também na parte da estrofa, tá? Vou passar aqui primeiro a parte da introdução. Lembrando que aqui eu estou usando um pop 2, que são duas batidas para baixo Duas para cima e duas para baixo novamente, tá? Vamos lá, então. Eu não caio mais nas ruas que eu caminhar Eu não deixo mais na casa de alegria Os anos se passaram, então eu dormia E quem eu queria me esquecia Aqui que é importante, pessoal, tá? Então eu vou utilizar também na parte da estrofa os acordes Então Lá maior O acorde Ré maior O Mi maior Daí eu vou repetir o Lá maior O Ré maior O Mi maior E o Lá maior novamente Eu vou passar agora para vocês aqui a parte do refrão, tá? Será que eu falei que ninguém ouviu Será que eu descobri que ninguém ouviu Será que eu descobri que ninguém ouviu Aqui na parte do refrão O que é que eu vou fazer? Eu vou utilizar o acorde Ré maior O que é interessante? Ele teria aqui um Dó sustenido Menor do sétimo Que eu vou substituir pelo relativo Então vai ficar mais simples Eu vou usar um Ré maior O mais importante de tudo Eu faço uma divisão rítmica O que é que eu faço? Duas batidas no primeiro acorde As outras quatro no Mi Faço duas no Lá As outras quatro no Mi Ré duas batidas Quatro no Mi Lá duas batidas Quatro no Ré De novo Ré duas batidas Quatro no Mi Lá duas Quatro no Ré Ré Lá Lá Aí eu volto lá nos acordes da introdução Lá, Ré Mi maior E Lá maior Passando aqui a parte do refrão Então com a divisão rítmica Ré 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 Amém. Agora com voz. A parte aqui da segunda estrofe, ela é espelhada na primeira. Então depois que a gente fez o refrão, voltou nos acordos da introdução, a gente cai nessa segunda estrofe. Vou passar pra vocês. Refrão. 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 Um abraço a todos pessoal. Valeu.